E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com a Aldo Knight, Metroidvania sensacional, PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Hoje a gente vai fazer um panteão, vamos lá? Muito bem, a gente vai fazer hoje o panteão do sábio, a gente já tem um vídeo do panteão do sábio, mas... Na nossa gameplay original a gente não salvou o Zolt, e nessa a gente salvou, então a gente vai enfrentar ele aí. Pra fazer isso, a gente escolheu esses seguintes amuletos, corpo firme, força inquebrável, corte rápido e marca do orgulho, que é muito dano, bem rápido. É o que eu prefiro quando eu jogo. E vamos lá brincar. Vocês podem ver, com essa sequência de amuleto de intrusão, essa combinação, dá pra spamar bem o adversário. Bastante velocidade e concluir a batalha o mais rápido possível. Estou tirando esse cara aqui, porque ele fica pulando de um lado pro outro da tela. Forma bem irritante. Esse demora um pouquinho mais. Colecionador. Vamos quebrar o conteúdo dos potinhos, bem rápido. Que coisa mais linda. O bicho dá um xilique danado, né? Eu acho até engraçado. Muito bem. Tomamos bastante dano, não tem problema. Tá meio agressivo. Não agressivão? Tá meio agressivo. Não. Estou raspando. Não. Em vez dele recuar dos nossos golpes, ele tá avançando e não é muito comum. Mas tá bom. Derrotado. Agora o menininho Grim. Trapancada nele. Infelizmente a gente não gastou as almas todas nos recuperando Esse Vilgrim, realmente assim Usou o dano, o único dano possível quando ele está nesse formato de banal Vou carregar um pouquinho, só um pouquinho Porque é importante o corpo firme Não precisa ter muita cautela em relação ao HP nem à Alma Porque depois você vai sentar no banquinho Eu prefiro manter a alma porque aí você senta no banquinho e desperdiça menos tempo Esperando a salubra carregar as nossas almas Agora o galinho É um cara que eu não curto muito É um cara que foi bem, apesar de ter tomado um de dano dele, a gente foi bem Tomou um de dano nos dois soldados Muito bem, sai os ult Melhor momento para bater nele quando ele está no chão Não é bom ficar tentando pular contra ele, apesar de eu acabei de falar e já pulei Você só pula a hora que ele for cair mesmo Mas o negócio é evitar pular e aproveitar bem quando ele está cuspindo Agora o chefe que todo mundo gosta demais, que é o Omu Essa versão dele ficou terrível Essa versão dele ficou terrível Confesso que eu não gosto nada desse ataque dele, eu prefiro outros Não estou bem, acho que vai dar certo em Não, deu certo, deu certo Agora a menina é a Hornet Agora a menina é a Hornet É a Dino É a Dino Putz, é a Galle Calma, Hornet, está muito agressiva, está muito cedo, acabei de acordar Dano, dano resolve, dano alto resolve Agora o sábio né, o sábio é uma tristeza A grande vantagem do corte rápido é você poder dar duas panças Brancadas dessas, não sabe Dá carregadinha Depois bate Ficou louco sabe, vamos com calma Você está abusando da nossa A nossa amizade Vamos com calma O ferrão comprido e o corte rápido às vezes permite até dois cortes nele Muito bom né Quanto tempo será que a gente fez? Acho que não foi muito bom não, uns oito minutos Nossa, nove Desculpa, viu Já foi melhor Bom Está aí o panteão do sábio com o Zolt O Zolt Se ficar muito complicado Se quiser treinar o Zolt O contrário que a gente fez O Zolt é o último carinha Da primeira Do primeiro andar aqui Caiu menino Se quiser treinar ele É uma boa Se não fez o desafio do Zolt Fica aqui em cima Se não fez Mas Eu acho que é isso por hoje pessoal Se vocês gostaram do vídeo deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha em nossos vídeos A gente joga Jogos Metroidvania Tem mais Nesse estilo A gente joga Jogos indie também Recomendações De vez em quando Um jogo assim Que dá vontade Mais popular Deixa um comentário pra gente A gente sempre lê e responde E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Tchau Tchau Tchau